O Saber Direito desta semana é sobre direito penal, crimes de trânsito, apresenta aspectos preliminares e administrativos, disposições gerais e crimes em espécie. A professora é a Mestre em Direito Priscila Silveira. Olá, eu sou Priscila Silveira e nós vamos continuar falando a respeito dos crimes de trânsito. Nas nossas aulas anteriores nós falamos sobre as disposições gerais e vimos também a respeito da parte geral do Código de Trânsito Brasileiro, onde estudamos as regras que serão colocadas para nós nos crimes em espécie, especialmente as causas de agravantes e a competência para julgamento e processamento dos crimes de trânsito dentro da Lei 9.503 de 97. Nessa nossa aula de hoje nós trataremos dos crimes em espécie, tratando então especificamente dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal culposa. Priscila, a primeira coisa que a gente tem que falar a respeito do homicídio e especialmente não só do homicídio. Quando nós falamos dos crimes em espécie, nós estamos nos referindo à questão de trabalhar com crimes específicos que serão estabelecidos dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Isso quer dizer que nós vamos falar hoje, nessa nossa aula, a respeito do homicídio culposo e da lesão corporal culposa, mas nós temos outros tantos crimes, fechando então o capítulo que diz respeito à tipificação específica com relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Por que isso? Porque nós temos outros crimes que poderão acontecer, por exemplo, quando um sujeito, ele comete um homicídio na direção de um veículo automotor e ele tem a vontade, nós vamos falar sobre dolo e culpa, obviamente, mas ele tem a vontade de produzir esse resultado, fazendo do veículo apenas uma arma para poder cometer esse crime, nós vamos observar que ele não será julgado pelas regras do Código de Trânsito Brasileiro, devendo então ser responsabilizado pela questão competente ou pela justiça competente, que não será, ou pela legislação competente, que não será então pelo Código de Trânsito Brasileiro. Por que isso? Porque o Código de Trânsito, ele estabelece figuras típicas específicas, então ele diz lá a respeito do homicídio culposo e da lesão corporal culposa, e isso traz algumas situações específicas de discussão, não só jurisprudencial, mas doutrinária, tendo a vista que quando o nosso Código de Trânsito, ele foi preceituado e tipificado, nós tínhamos inicialmente a figura do homicídio culposo, então ele foi estabelecido para nós pela regra aí do artigo 302, e muitas pessoas discutiam a respeito, inclusive ou entre tantas outras coisas, a questão da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da relação da pena dada para o homicídio culposo na direção de veículo automotor, para o homicídio culposo lá no Código Penal. Por que que existia essa discussão? Aqui, nós falamos nas nossas aulas, especialmente na primeira aula, nós dizíamos que nós somos o quarto país que tem a maior concentração de condutas criminosas na direção de veículo automotor, não é? E diante desse cenário, o que o Estado entendeu? Ele entendeu que toda vez que alguém comete uma conduta ligada a uma violação, esse bem jurídico, estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, deve então essa pessoa ter uma maior responsabilização. Como assim uma maior responsabilização, professora? No homicídio culposo estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro, o legislador entendeu que esse sujeito que comete um homicídio ou que pratica um homicídio dentro do trânsito de forma culposa, deva ter ele uma pena mais exercebada do que aquele que comete um outro tipo de homicídio culposo estabelecido lá na regra do artigo 121 para o terceiro. E a grande discussão era, como que pode dentro de uma mesma conduta criminosa terem aí ou existirem duas penas distintas figurando a respeito de uma mesma conduta? E nosso legislador acompanhou aí a questão da jurisprudência e da doutrina que não entendem que essa mudança ou que essa questão de dar uma pena mais gravosa ao homicídio culposo pudesse trazer aí a questão de violar preceitos principiológicos, tendo em vista que entendeu-se que em razão da maior gravidade ou da maior concentração de condutas, já que nós temos aí mais ou menos 40 mil mortes, o homicídio no trânsito mata mais que a morte com arma de fogo. Então, estabelecida a quantidade de crimes que acontecem desdobrados da conduta na direção de veículo automotor, o nosso Estado então resolveu dar uma pena que é muito maior àquela estabelecida para outro tipo de homicídio na forma culposa que está definido lá no artigo 121, parágrafo 3º do nosso Código Penal, colocando então aqui, para aquele que pratica homicídio culposo na direção de veículo automotor, deve então ele receber, diferentemente da regra estabelecida pelo Código Penal, uma pena de detenção de 2 a 4 anos, mais a suspensão do seu direito de dirigir ou da sua permissão para dirigir. Nesse sentido, o que a gente precisa falar? Quando nós falamos a respeito da constitucionalidade, nós já deixamos claro aqui que não viola, segundo todo o entendimento, o princípio da isonomia e da igualdade, podendo então, dentro do mesmo crime, o que nós precisamos só estabelecer e relembrar? Nós temos duas ações, então, todo aquele que pratica um homicídio lá na regra do Código Penal e também pratica um homicídio na direção de veículo automotor, obviamente, ambas as condutas sendo culposas, nós precisamos utilizar um outro princípio, que é o princípio da especialidade, tendo em vista que temos duas condutas que figuram a respeito da mesma conduta, a respeito da mesma ação nuclear. Então, qual que é esse conflito? Como que nós vamos resolver um conflito que é aparente na aplicação dessas normas? O legislador, então, utiliza a regra do artigo 12 do Código Penal, toda vez que nós tivermos duas ações a serem punidas aí dentro de duas regras ou de duas legislações, nós vamos utilizar a regra daquilo que é mais específico, punindo, então, aquele que dirige e acaba por cometer um homicídio culposo na direção de veículo automotor pela regra do artigo 302 do CTB. Esse mesmo artigo, ele diz lá assim, praticar, e aí ele fala, né, a respeito dessa questão de praticar a conduta criminosa, ele fala, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. É importante que nós saibamos algumas coisas importantes. Quando ele fala praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, nós precisamos entender que ele fica faltoso, tendo em vista que a gente precisa utilizar a norma estabelecida, tanto na doutrina quanto na própria legislação como regra, para saber o que é essa questão de ser colocado como prática de homicídio culposo que desdoba para nós uma conduta criminosa. Quando a gente fala do homicídio culposo, nós precisamos inicialmente estabelecer a regra da culpa e do dolo, que nós vamos tratar especificamente. Coisas importantes a respeito, inclusive, dessa questão de fixação do homicídio culposo. O sujeito mata, e a morte para nós é a morte encefálica, ele tem a morte que foi, obviamente, um desdobramento de um acidente envolvendo veículos. E aí ele está dizendo aqui, isso nós vimos na nossa aula, ele fala praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou seja, não é qualquer veículo estabelecido pela regra do artigo 96. Nós vimos lá que a bicicleta é realmente um veículo, mas ela não tem a sua propulsão, ela não tem combustão, ela precisa do acionamento da conduta humana, e não é, ele não dirige, não precisando aí da questão de ser veículo automotor, porque os veículos que são considerados automotores, eles, obviamente, não precisam do acionamento direto da conduta humana, colocando, então, para essas pessoas e para esses veículos, a imputação do artigo 302. Não custa a gente falar, na verdade, não falar, relembrar, a questão da bicicleta. Então, professora, se alguém atropela dentro da via pública, via terrestre, que nós já vimos a nomenclatura nas nossas aulas anteriores, ele atropela alguém na via pública, a bicicleta, ela não é veículo automotor. Se ele mata alguém dirigindo uma bicicleta, então ele está passando na via pública, atropela um pedestre. Ele não será, e não poderá sim, receber a imputação definida para nós no artigo 302, porque o artigo 302 exige que esse homicídio no trânsito, que é de forma culposa, deva ser feito e praticado por quem esteja na condução do veículo automotor, dirigindo, não é? Então, se ele está parado ou se tem outras circunstâncias que não sejam desdobradas da direção, nós também entendemos que esse elemento traz um fato atípico para a conduta desse sujeito. Outra coisa que, antes mesmo de nós falarmos a respeito da culpa e do dolo, é importante que nós saibamos que tudo aquilo que nós dissemos a respeito da regra se aplica aqui. Então, por exemplo, a respeito da tentativa, nós precisamos usar, quando se consuma, então falando aí tecnicamente, quando vai se consumar um crime de homicídio culposo, ou ele tem tentativa, ele é possível tentativa, para que nós possamos saber a respeito das possibilidades de ter aí a consumação e a tentativa, nós vamos utilizar a regra doutrinária para todos os crimes. Nós vamos utilizar a classificação doutrinária dos crimes para entender se é possível ou não, ou quando se dará a consumação desses crimes. Assim também, devemos considerar alguns institutos que são colocados para nós lá na parte geral. Então, por exemplo, o arrependimento, são institutos colocados na parte geral, a questão da desistência voluntária também colocada lá para nós. O que nós vamos só entender, uma questão bastante importante que lida com essa questão do homicídio culposo. Como nós temos a evolução social, esse crime, ele sofreu aí algumas alterações. Então, nós tínhamos inicialmente um parágrafo, a legislação mudou, e hoje, a partir da regra da lei 12.971 de 2014, nós temos não só a prática do homicídio culposo, mas também colocado para nós no parágrafo primeiro, algumas circunstâncias que aumentarão a pena, na verdade, aumentarão a pena desse sujeito, desse condutor de veículo que venha a praticar um homicídio culposo na direção de veículo automotor. E por que é importante que nós saibamos com relação a esse aumento de pena e nós vamos tratar nessa nossa aula de forma específica? Porque algumas causas de aumento de pena, elas também serão ou estarão fixadas como regra de agravantes lá no artigo 298. Uma coisa importante que a gente precisa falar é com relação ao perdão judicial. judicial. Nós temos estabelecido, lá na regra da parte geral, aquilo que a gente chama de perdão judicial. Priscila, o que é um perdão judicial? E por que eu estou dizendo dele, especialmente? Porque quando nós falamos na aula passada da parte geral, nós vimos, e é importante que você também veja isso na sua legislação, na lei 9503 de 97, é importante que vocês observem que tem um veto lá no artigo 300, na parte geral. Esse veto, ele dizia a respeito do perdão judicial nos casos de trânsito, né? Então, como que fica essa questão? Porque ele tem o veto do perdão judicial, e o perdão judicial, ele é e pode ser aplicado pela regra do homicídio culposo. Nesse sentido, nós vamos parar aqui para responder mais uma pergunta, ou uma pergunta aí do nosso aluno, e vamos ver o que ele pergunta para nós. Eu gostaria de saber se o perdão judicial se aplica a qualquer pessoa que comete o homicídio culposo. Excelente pergunta do Juan, obrigada pela pergunta, Juan. Ele pergunta para nós, ele nos questiona a respeito da aplicação desse perdão judicial para toda e qualquer pessoa. Para que nós possamos responder ao questionamento do aluno, nós precisamos, então, falar a respeito desse perdão judicial para dizer se ele aplica ou não a toda e qualquer pessoa, tanto no trânsito como também nas outras hipóteses. Quando a gente fala de perdão judicial, o perdão judicial, ele foi aqui vetado pela regra do artigo 300, mas ele é colocado lá na regra da parte geral, lá no Código Penal, e ele diz assim, e aí é por isso que nós, para a gente responder a questão do Juan, nós precisamos nos voltar à questão da parte geral. Lá no artigo 121, parágrafo 5º do Código Penal, o Código estabelece que toda vez que alguém pratica um homicídio culposo e essas circunstâncias por si só já desdobrarem numa pretensa punição àquela pessoa, àquela pessoa que produziu ou que praticou homicídio, o Estado poderá deixar de aplicar a pena. E aí, é óbvio que quando nós estamos falando da regra, o perdão judicial, ele se aplica a toda e qualquer pessoa que, nestas circunstâncias, o Estado possa, então, deixar de aplicar a pena. Aqui no Código de Trânsito Brasileiro, muito embora nós tenhamos o veto colocado lá no artigo 300, embora tenha sido vetado pelo nosso legislador a possibilidade de ter aí o perdão judicial, o entendimento jurisprudencial e doutrinário é no sentido de que ele vetou, tendo em vista que nós temos especificamente a possibilidade de aplicar o perdão judicial para toda e qualquer pessoa que cometa homicídio culposo, inclusive se esse homicídio culposo for desdobrado da direção de veículo automotor. Então, além de poder aplicar a toda e qualquer pessoa, é importante colocar que, muito embora seja uma regra estabelecida lá no Código Penal, perfeitamente aplicável também quando desdobrar dos crimes oriundos do veículo automotor. Mais uma coisa que a gente precisa falar com relação a essa regra, vou dar um exemplo aqui de aplicação, porque todas as vezes que nós falamos a respeito do homicídio culposo, especialmente do perdão judicial, todo mundo pensa, e as pessoas assim também acham, que o perdão judicial só se aplicaria, esse foi o questionamento do Juan, as pessoas perguntam assim, por que ele falou que se aplica para toda e qualquer pessoa? Toda vez que tem algum tipo de homicídio culposo, o Código estabelece que se a pessoa comete seu homicídio culposo e aquela ação por si só já desdobrou numa punição, o Estado pode deixar de aplicar a pena. As pessoas acham que isso só se aplicaria aos familiares, né? Então, quando uma pessoa mata, então vou dar um exemplo, uma atriz, ela teria dado ré no seu veículo e teria, teria não, matou um dos seus filhos que era gemelar ao outro. E aí ele tinha dois anos, salvo o melhor juízo. E o que aconteceu? O Estado entendeu que, diante dela estar na direção de veículo automotor, realmente, essa ação dela por ter perdido um filho, por si só, já afastava a possibilidade do Estado, então, dar uma pena, dar uma punição, porque ela já teria tido essa punição desdobrada de uma conduta com inobservância do dever de cautela. Agora, registre-se, nós também aplicamos a toda e qualquer pessoa, vou dar um exemplo aqui, diante de uma situação fática. No caso real, obviamente, colocado aí para obter estudo, uma pessoa, ela estava numa festividade, ela foi dar ré, essa pessoa, fez toda a observância do dever de cuidado para poder fazer essa manobra, para fazer a conversão, dar a ré. E o que aconteceu? Uma criança de dois anos soltou dos braços da mãe e de inopino passou atrás desse veículo e, obviamente, foi uma situação que não esperada, não teve inobservância, ele teve todas as regras estabelecidas pela sua manobra. Como ele não tinha como imaginar que essa criança passaria atrás, ela veio a óbito, criança de dois anos. Esse sujeito nunca mais conseguiu voltar às suas atividades habituais, tendo em vista que ele ficou, até hoje, em choque, que recebe tratamento desdobrado dessa ação que produziu a morte de uma criança. Nesse caso, professor, o Estado também poderia dar o perdão judicial a esse sujeito, que fez essa conduta culposa. Além de nós precisarmos tratar do dólar e da culpa, então, sem entrar no mérito de ter tido dólar ou culpa, que é o que nós vamos fazer aí na sequência, é importante consignar desde já que seria possível, tendo em vista que todas essas circunstâncias que desdobraram da conduta dele já são por si só uma punição, haja vista que faz dois anos que esse sujeito não mais voltou às suas atividades e a pena dada para o homicídio é de dois anos também na pena mínima, ou seja, ele já está penalizado por sua conduta, podendo o Estado deixar de aplicar a pena nesse caso, sendo, então, um perdão judicial perfeitamente aplicado aqui aos crimes do homicídio culposo. Nesse sentido, falando aí do homicídio culposo, o que nós precisamos tratar? Quando a gente fala de veículo automotor, nós vimos aí que nós temos institutos específicos que atrelam a questão do homicídio culposo. E vimos, obviamente, toda vez que a gente tem aí diante da gravidade da conduta e de bastante condutas que concentram os homicídios no trânsito, nós temos uma maior punição e isso é perfeitamente possível. Só tomar cuidado que é possível, como já deixei aqui registrado, a possibilidade da gente utilizar institutos que são aí da regra para poder punir o sujeito aqui também na direção de veículo automotor. E aí, nesse sentido, nós vamos falar um pouquinho, já que nós estamos dizendo a respeito do homicídio culposo na direção de veículo automotor, nós vamos parar e trazer o preceito do dolo e da culpa. Toda vez que a gente fala dolo, é importante isso, bastante importante, porque muitas pessoas pensam que em determinadas condutas que o sujeito venha a dirigir um veículo automotor, devesse ele responder pelo homicídio doloso. Vocês vão já tomar nota de a seguinte situação, se ele responde, se ele matou alguém, se ele pegou o carro e jogou o carro em cima da pessoa porque pretendia matar, nós estamos diante de um dolo específico, porque o dolo para nós, e aliás que o dolo é a culpa, eles estão estabelecidos lá na regra do artigo 18 do Código Penal, o dolo é a culpa, por que são importantes de nós tratarmos nessa nossa aula? Porque as pessoas pensam, e nós estudamos assim, isso é importante que nós esclarecemos e venham aqui a esclarecer, que quando a gente fala de dolo, o artigo 18, ele coloca para nós duas espécies de dolo, dolo direto e o dolo indireto. Quando a gente fala dolo direto e dolo indireto, o que nós precisamos então colocar? Dolo direto lá no artigo 18, ele diz respeito à questão do sujeito, ele quer, então nós temos duas espécies de dolo, ele vai querer o resultado, então a gente tem lá o dolo direto, quando ele quer esse resultado e ele tem então a vontade de produzi-lo, mas é possível que nós tenhamos também a possibilidade dele, não querendo produzir esse resultado, ele não para a sua conduta, ele não para a sua manobra criminosa, de modo que então, não parando a sua manobra criminosa, ele deva assumir ou ele assume o risco de produzir esse resultado. Nesse sentido, nós temos o dolo, se o sujeito assim age, ele vai ser responsabilizado, não pelo Código de Trânsito Brasileiro, ele será responsabilizado pela legislação, lá pelo júri, então ele vai a júri, porque ele tem ânimos, né, Cândido? Ele tem a intenção de matar, e tendo a intenção de matar, ele não será responsabilizado aqui pelo Código de Trânsito Brasileiro. Falamos do dolo e precisamos então esclarecer a respeito da culpa. A culpa, ela tem também fixação para nós lá no artigo 18, e esse artigo 18, ele traz bastante relevância, por quê, né, professora, que ele traz para nós relevância? Ele fala que vai ser culpa pela imperícia, pela imprudência e pela negligência. E aí, o que nós precisamos até falar a respeito da culpa? A culpa, eu tenho que tomar cuidado, porque nós vamos dividir a culpa basicamente aqui para nós, na nossa aula de hoje, sobre a culpa consciente e a culpa inconsciente. Quando nós falamos de culpa inconsciente, ela é aquela conduta contrária ao dolo direto. No dolo direto, ele quer toda a conduta, enquanto na culpa inconsciente, ele não tem previsão, ele não espera nada e o resultado acaba por acontecer, por uma imprudência, por uma negligência ou por uma imperícia. No caso da culpa consciente, essa sim, para nós, traz uma maior preocupação. Priscila, por que que essa culpa consciente, ela desdoba para nós uma maior preocupação? Porque a culpa consciente, aliás, que não só a culpa, mas o dolo, eles são elementos subjetivos do tipo, dizem respeito àquela vontade do sujeito de praticar ou não uma manobra criminosa. Então, é muito difícil na prática, especialmente aqui para os crimes culposos, que nós tenhamos a prova a ser produzida para entender que esse sujeito cometeu um crime de forma culposa, ou se ele cometeu um crime de forma dolosa, sendo que ambos podem ter acontecido aí na direção de veículo automotor. Então, isso quer dizer que, quando ele fala culpa consciente, nós precisamos estabelecer os elementos da culpa. Porque, mesmo que seja culpa, então as pessoas acham que, toda vez que alguém deva ser responsabilizado pela culpa, é porque ele teve inobservância do dever de cuidado. Mas não é só isso. Nós temos a questão da culpa consciente, toda vez que ele tem a antivisão do resultado, então a culpa, ela tem elementos. E eles são importantes porque, na prática, quando alguém é processado, por exemplo, pelo crime culposo, nós vamos ter que analisar essas teorias adotadas pelo código, inclusive os elementos constitutivos da culpa, para que nós possamos afastar ou até mesmo fixar a culpa dentro da conduta de alguém. Então, um exemplo, né? Então, nós temos aí a questão dos elementos. O sujeito não basta que ele tenha inobservância do dever de cuidado. O dever de cuidado, realmente, é um elemento bastante importante na figura culposa. Mas ele não é único. tendo em vista que o sujeito tem que ter a inobservância do dever de cuidado, ele tem que ter a antivisão do resultado, ele tem que ter a previsibilidade objetiva, e nós já vamos falar disso um pouquinho, ele tem que ter a previsibilidade objetiva e ele tem que, obviamente, produzir um resultado involuntário. Por que eu falei desses elementos? Porque juntando os elementos da culpa, sobrevém para nós a possibilidade dele ser responsabilizado a esse título. Então, olha como é relevante. Então, vamos aqui fazer um exemplo, como vocês já viram, eu gosto bastante de situar a questão de exemplos com a parte teórica, tendo em vista que fica mais fácil da gente marcar. Vamos supor que um sujeito, isso foi um caso real, obviamente, resguardando os nomes das vítimas e do réu, eles estavam caminhando de uma avenida, um réu atrás bateu no da frente, porque o da frente freou bruscamente. O réu de trás batocou a roda do da frente e bateu a cabeça na calçada e morreu. Ele foi processado por ter causado de forma culposa a questão aí, ele foi processado por ter causado de forma culposa a morte desse sujeito. Mas veja só, realmente, ele preencheu todos os elementos estabelecidos pela culpa? Porque lá no código, e isso ele fala no artigo 302, ele fala que o sujeito matou a título de culpa, mas ele não nos explica. Então, eu tenho que tomar cuidado porque dentro do preceito da culpa, ele realmente, ele não quis o resultado, mas não querer o resultado traz para nós a possibilidade ou não dele ser processado. E aí, nesse caso, por que ele foi absolvido? Ele foi absolvido porque o juiz entendeu que realmente ele teve um resultado involuntário. Mas, essa questão da involuntariedade não pode sozinha imputar alguém um homicídio, a prática de um homicídio culposo. Ele teve que ter a inobservância e a ausência de inobservância do dever de cautela que quem teria que ter tido a observância era a própria vítima. Então, vejam só, ele teve lá dentro da fixação desse caso prático para a gente falar dos elementos da culpa, ele teve realmente a previsão? Não teve nem a previsão porque quando você está andando para a frente não é provável e não é crível e não é esperado que você tenha que ficar esperando as condutas atrás. Realmente, você tem que olhar para o retrovisor, mas você não pode perceber e prever que alguém vai abarroar com o seu carro e causar a morte dele próprio. Então, foi o que aconteceu. Então, o juiz entendeu que de fato tinha um resultado involuntário, de fato existia a questão da previsibilidade, de fato tinha o resultado não querido e não esperado, mas faltou o elemento da inobservância do dever de cautela, tendo em vista e que essa ausência de dever de cautela traz para nós a impossibilidade de figurar a culpa. Então, deixo aqui registrado a seguinte situação. Não basta que alguém mate alguém no trânsito, até porque tem que tomar cuidado porque os crimes culposos, eles têm algumas coisas que se certificam. Então, não é porque a pessoa não observou o dever que já por si só deve então ser imputada e responsabilizada pela questão do homicídio culposo. Outra coisa que é importante que nós falemos é a questão da imprudência, da negligência e da imperícia. Por que é importante que nós venhamos a tratar dessa questão ligada à imprudência e à imperícia? Nós temos realmente dentro da culpa uma conduta humana. Então, a gente tem lá uma conduta humana, a gente tem a observância do dever de cuidado, a previsibilidade. Tem que, obviamente, mais uma coisa que eu deixo aqui registrada que você vai colocar aí nos seus apontamentos é que a culpa ela não pode ser processada e não pode ser colocada a qualquer forma. Para nós, lá no artigo 18, lá no parágrafo único, ele estabelece que toda vez que a gente tem culpa além de ter uma figura típica tem que estar expressamente definido. Então, não é qualquer crime que será, então, punido o sujeito ou que punirá o sujeito a título de culpa. Por exemplo, o homicídio e a lesão que nós estamos tratando nessa nossa aula de hoje eles são figuras típicas porque conseguem punir o sujeito a título de culpa. Então, outras condutas que não tenham expressamente a fixação da culpa elas não poderão ser punidas. mais uma coisa que é importante a gente até falar a respeito da culpa. Quando nós falamos não só de culpa mas isso eu estou falando até de forma insistente com relação à culpa porque é o que diferencia o homicídio culposo todas as vezes que alguém mata no trânsito na direção de veículo automotor usando o preceito da culpa eu tenho que entender o seguinte a diferença entre a culpa e o dólar eventual eles são bastante próximos traz bastante proximidade essa questão do dólar eventual e da culpa consciente por quê? Porque a antivisão do resultado e a previsibilidade objetiva são institutos que estão nos dois tanto no dólar eventual como na culpa consciente e a diferença estará realmente de como o sujeito continuou agindo ou de como o sujeito deixou de agir diante da antivisão daquele resultado exemplos para a gente fechar essa questão do dólar e da culpa se o sujeito ele está na direção do veículo automotor ele visualiza crianças passando na rua ele fala ah eu estou vendo as crianças ah elas que saiam da frente ele viu ele teve a antivisão do resultado teve a previsibilidade objetiva ou seja teve a previsão ou a antivisão de um possível resultado e não se preocupou com a ocorrência dele tendo em vista que ele continuou a conduta de modo que ele nesse sentido não se preocupou com ela assumindo o risco de produzi-la de outra banda o que nós precisamos colocar é importante dizer que é diferente a conduta daquele que na mesma circunstância vendo as crianças passarem em um local onde ele estaria ou teria que passar ele fala ao invés de frear que seria a conduta prudente de todo e qualquer condutor quando assim visualiza a circunstância de perigo ele ao invés de frear ele está vendo as crianças está vendo que pode acertar as crianças mas ele diz e ele espera que poderá agir porque ele espera sinceramente que ele é muito bom no que ele faz de modo que ele não para a sua conduta porque ele espera sinceramente que ele não vá de alguma forma causar qualquer tipo de acidente ou qualquer tipo de lesão ou qualquer tipo de violação de modo que nessa segunda situação nós estamos diante daquilo que a gente chama de culpa consciente assim sendo o que nós precisamos falar mais um pouquinho quando a gente fala da pena de homicídio coisinhas importantes lá na outra pena ou seja lá no homicídio culposo nós visualizamos o que quando alguém mata de forma culposa lá no código penal nós temos a pena privativa de liberdade de detenção de 1 a 3 anos e multa aqui no Código de Trânsito Brasileiro o artigo 302 traz para nós preceitos cumulativos o que ele fala ele fala lá sim no 302 detenção de 2 a 4 anos e suspensão ou proibição da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor o que isso quer dizer isso quer dizer que ele pode isso não é uma regra estabelecida lá no código penal lá no código penal é possível que o sujeito tenha a substituição da sua pena mas a pena restritiva de direitos ela é substitutiva de uma pena privativa de liberdade o que não acontece aqui aqui no trânsito o que que vem a estabelecer ele vai receber uma pena privativa de liberdade e essa pena privativa de liberdade que é detenção colocada para nós lá no artigo 33 do código penal diante da quantidade de pena ele vai poder começar no regime semiaberto ou aberto que é a regra do código penal ele também cumula aquilo que a gente chama de pena restritiva de direitos por que pena restritiva de direitos porque a suspensão da carteira ela pode ser cumulada aqui e podendo ser cumulada ela não precisa ser fixada como deve ser fixada lá na regra do homicídio culposo lá no artigo 121 parágrafo 3 do código penal porque aqui o código permite então que já esteja fixado e aqui é uma questão excepcional que já possa então estar estabelecido e fixado dentro da conduta do artigo 302 a possibilidade dele receber pena privativa de liberdade ou seja pena de prisão cumulada com outra restritiva mas sempre uma pergunta que me fazem com relação a possibilidade de ser cumulada também não não viola nenhum tipo de preceito constitucional tendo em vista que é possível que ele tenha a pena restritiva de direitos e que diante da condição da pena dada para ele possa ele também ter a sua pena substituída uma coisa que a gente que eu chamo a atenção aqui dos senhores é a seguinte situação a questão de como que se consuma porque nós falamos até agora a questão do homicídio culposo falamos do dólar falamos da culpa e como que então nós vamos entender que esse crime se consumou especialmente com relação ao homicídio para nós o sujeito morre quando ele tem quando cessam as suas atividades cerebrais então quando ele não tem mais atividade cerebral para nós ele causou a morte ainda que haja outro tipo de batimento para nós nós temos então o encerramento da vida com o encerramento da atividade cerebral e aí nesse sentido ele vai causar aí para nós a morte quando tem o encerramento dessa atividade Priscila lá no artigo 121 nós tivemos algumas alterações especialmente no que tange a questão da embriaguez então o artigo 121 ele diz assim no homicídio culposo especialmente no parágrafo primeiro que teve e nós tivemos uma alteração ou alterações bastante significativas com relação a essa questão do aumento então ele fala lá assim com relação ao homicídio culposo eu tenho que tomar cuidado porque nós tínhamos lá no parágrafo segundo a questão da influência do álcool então nós tínhamos no parágrafo segundo uma fixação de uma conduta ligada aí a uma qualificadora melhor dizendo quando o sujeito ele matava com e ainda estava embriagado por que é importante nós falarmos isso o parágrafo segundo ele foi retirado em 2016 trazendo aí a retirada dessa conduta qualificadora porque ele mudava apenas e tão somente a questão da fixação da pena privativa de liberdade e por que eu estou dizendo isso com relação quando um sujeito mata dentro da direção de veículo automotor nós temos alguns posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários que são diferentes então por exemplo nós temos lá a questão vamos supor que o sujeito mate e esteja sobre a influência do álcool o que nós precisamos entender isso é bastante diferente entre a jurisprudência e também a doutrina tendo em vista que nós temos dois bens jurídicos violados só que quando ele mata o crime de homicídio ele é um crime de dano ele precisa de resultado naturalístico e o crime e aí é importante colocar que quando ele está sobre a influência etílica nós temos um crime hoje colocado como crime de perigo abstrato e aí o posicionamento da doutrina é no sentido de que quando eu tenho um crime de dano e um crime de perigo deva ser ele então absorvido e aí é a grande discussão entre a doutrina e a jurisprudência porque o nosso Supremo Tribunal Federal tem entendido em algumas decisões que quando se tratar neste caso de homicídio culposo juntamente com a situação hébrea não podemos considerar a questão da consunção porque nós temos bens jurídicos distintos colocando em algumas definições algumas posicionamentos a questão de ser então processar ou processar o sujeito pelo concurso material de crimes concurso esse que diz então que as penas quando o sujeito mata e ele está sobre a influência do álcool deva ser então somadas esse é o entendimento da jurisprudência nesse sentido com relação a questão hébrea é importante colocar que jurisprudência e doutrina são distintas mas nós temos posicionamentos para todas as questões levando importante consignar isso que devam ser considerados casos a casos para ser então se vai colocar a regra do princípio da consunção absorvendo o meio pelo fim ou se deve então ser considerado um concurso material quando ele mata culposamente no trânsito sob a influência da situação etílica vamos a uma pergunta dos nossos alunos o motorista o motorista que dirige sobre a influência de álcool e pratica homicídio no trânsito pode ser considerado doloso? excelente pergunta feita pela nossa querida aluna e que pode ser a dúvida e é a dúvida de muitas pessoas quando então todo mundo pensa e assim é colocado até pelo preceito midiático de que aquele que mata culposamente no trânsito e que esteja sob a influência do álcool necessariamente esteja ele com a responsabilização no homicídio doloso nós precisamos então colocar essa questão não podemos afirmar que todo aquele a resposta é que não podemos afirmar que todo aquele que mata e está sob a influência do álcool ou qualquer outra situação que altere o preceito psicomotor necessariamente ele deva ser responsabilizado por homicídio doloso tendo em vista que realmente quando ele tem essa influência e ele mata o estado entende que ele vai responder ou a jurisprudência se entende por um crime ou outro quando ele usa dessa circunstância etílica ou qualquer outra situação que altere a questão psicomotora o estado entende que o sujeito isso tem acontecido bastante na prática de vários posicionamentos jurisprudenciais entenderem que quando ele bebe em determinadas circunstâncias ele se coloca nessa situação anterior alguns posicionamentos só no sentido de que se ele se colocou nessa situação sabendo a respeito do crime devesse ele ser responsabilizado pelo crime doloso mas como é um preceito que é elemento subjetivo do tipo ou aquele que acusa deve provar que essa influência trouxe um preceito de assumir o risco em razão da situação ébria até porque é importante nós falarmos o seguinte quando as pessoas bebem é que não há se falar em sujeito de valor mas quando as pessoas bebem a maioria que vai conduzir a maioria eu digo a maioria porque existem aqueles que pegam sim o veículo automotor já né embriagados ou com qualquer outra situação psicomotora e não se preocupam com a ocorrência do resultado para essas pessoas respondendo a pergunta da aluna fica evidenciada a questão de imputar a essas pessoas uma conduta dolosa mas não é o que acontece se isso tem acontecido bastante na prática causando bastante inconformismo para aquelas pessoas que são vítimas de pessoas que estão embriagadas por quê? porque toda vez que alguém bebe e vai conduzir o veículo automotor poucas são as pessoas que fazem isso sem se preocupar com a ocorrência do resultado até porque quando você pergunta para alguém que está em circunstância ébria se ela está boa para dirigir a resposta e esse é o elemento subjetivo do tipo difícil de configurar inclusive na prática registre-se a resposta que ela diz que está ótima para dirigir que ela vai dirigir devagarzinho que ela vai dentro dos parâmetros e isso faz com que se for provado nós tenhamos a questão da culpa tendo em vista que para ser dolo nós temos a junção de outros fatores é importante a gente ainda falar uma questão alguns tribunais têm admitido que se a pessoa está embriagada se a pessoa com situação ébria se ela está sem carteira se ela passou com excesso de velocidade ou se ainda ela teve circunstâncias passou no sinal vermelho passou no semáforo vermelho a junção desses fatores pressupõe a ideia de que ela teria assumido o risco porque juntando esses fatores que são subjetivos à sua vontade ela teria assumido a produção do resultado podendo ser responsabilizada dolosamente o que é obviamente rechaçado por alguns posicionamentos doutrinários e outros jurisprudenciais mas existentes a título de pesquisa e colocação no nosso dia a dia então respondendo essa questão outra coisa que é importante que nós falemos para a gente fechar o nosso tema de hoje é a questão do aumento de pena do artigo 302 lá no artigo 302 ele diz assim vai aumentar de um terço a metade todas as vezes que nós tivermos aí as circunstâncias específicas do parágrafo primeiro e o que ele fala com relação ao parágrafo primeiro ele fala lá assim se o sujeito não possui permissão para dirigir ele vai ter o aumento de pena então primeira coisa se ele não possui carteira de motorista se ele não põe se ele está sem a carteira sem a permissão para dirigir ele tem então a possibilidade de ter o aumento de pena outra coisa que é importante que ainda também terá aumentar aumento de pena de um terço a metade é se ele praticar em faixa de pedestre Priscila se ele está praticando em faixa de pedestre ou na calçada e aqui bastante importante faixa de pedestre ou calçada pressupõe a ideia de uma maior incidência criminosa e aí nesse sentido o nosso código determina que nesse caso ele tenha uma pena aumentada outra circunstância aumentada não é agravada deixe aqui registrado outra coisa importante se ele deixa de prestar socorro quando possível fazê-lo sem risco pessoal a vítima do acidente e aí é importante que nós falemos o seguinte quando ele fala dessa questão ligada a vítima de acidente mais uma vez ele está dando uma punição mais gravosa para aquele que devendo prestar o seu socorro ele deixa de fazê-lo é importante nós falarmos o seguinte toda vez que nós tivermos e aqui não é uma causa de agravante mas olha só no próprio artigo 302 ele fala no exercício de sua profissão que também é uma outra causa aí de aumento de pena no exercício da sua profissão ou atividade se ele estiver conduzindo o veículo o que nós vamos entender aqui lá nos casos de agravantes gerais aqui para o código o artigo 298 fala que se ele estiver se ele for ou se for fizer parte dele a sua atividade funcional ele tem agravante cuidado porque aqui no artigo 302 paráfro primeiro ele diz respeito a ele estar no exercício então vou dar um exemplo aquele senhor que conduz a perua escolar ele se ele mata alguém no trânsito ele deve ter uma pena fixada com aumento de pena e não como agravante Priscila por que ele tem que ter uma pena com a questão do aumento de pena e não um agravante toda vez que nós tivermos o mesmo tipo colocado como agravante e aumento de pena o Estado na verdade o legislador escolheu que nós tenhamos então as causas de aumento de pena assim fixados nesse sentido nós vimos a questão do homicídio culposo só tomar cuidado porque algumas causas que estão estabelecidas aqui para nós como aumento de pena elas também estarão colocadas para nós como sendo agravantes o que nós vamos falar nesse sentido vimos quando morre mas nós precisamos saber quando acontece a tentativa tomem cuidado porque como o homicídio aqui ele é um homicídio culposo os crimes culposos eles não admitem a tentativa porque não é crível que nós tenhamos não é possível isso a doutrina traz para nós que alguém tente querer algo que não queria ou ele quis ou ele não quis e nesse sentido a tentativa aqui de homicídio culposo no trânsito não será possível agora nós falamos a respeito do homicídio e é importante que nós falemos também um pouco sobre a lesão corporal culposa a lesão corporal culposa e aí o código diz para nós lá no artigo 303 que todas as vezes que alguém praticar uma lesão corporal culposa na direção de veículo automotor ele será então responsabilizado pela regra do 303 o que ele fala lá no 303 ele diz assim praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e aí nesse sentido e é bastante importante que a gente fala aqui nós temos a questão culposa porque se for lesão corporal dolosa da mesma forma tudo que eu falei até agora com relação ao crime de homicídio se aplicará a questão da lesão corporal culposa só que o que a gente precisa consignar algumas coisas que são específicas se ele quis lesionar então se ele tinha a intenção de lesionar o sujeito mesmo estando na direção de um veículo automotor ele não será responsabilizado para nós aqui pela regra do CTB se ele lesiona querendo produzir a violação a essa integridade física contra alguém ele será responsabilizado pela regra do artigo 129 aqui algumas considerações nós temos que tomar cuidado porque diferentemente do que acontece com a lesão corporal lá no código penal lá no código penal quando alguém lesiona quando alguém viola a integridade física de outra pessoa eu tenho graus de lesão como assim graus de lesão lá eu tenho lesão leve lesão culposa eu tenho lesão gravíssima grave aqui para nós o código ele tão somente ele diz que o sujeito vai praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e isso é importante porque a pena e nós vimos obviamente que toda vez que alguém lesiona ele vai lesionar na forma culposa outra coisa que é importante nós colocarmos já nessa nossa aula é que se ele comete a lesão corporal culposa e ele também está sem carteira ele também ele cometeu essa lesão corporal culposa na direção de veículo automotor nós teremos a mesma causa de aumento colocadas para nós o código manda remeter ao artigo antecedente a questão de ser possível ou não a possibilidade de lesionar alguém de forma culposa agora Priscila sempre né professora uma coisa que não podemos esquecer estamos diante de uma lesão corporal na direção de veículo automotor isso quer dizer que ele não está dizendo que essa lesão corporal tenha que acontecer em via pública então se eu estou lá num shopping estou dando exemplo porque a gente viu a via terrestre no artigo segundo estou num shopping por uma inobservância isso acontece às vezes em muitos lugares a gente tem visualizado essas situações fáticas eu estou dentro de um shopping me confundir com o pedal ao invés de colocar lá o freio eu aciono faço a questão de acionar e esse carro vai contra alguém eu causo a lesão eu também serei processada pela regra do 303 sim será processada pela regra do 303 tendo em vista que aconteceu dirigindo um veículo automotor estabelecido para nós como regra não importa de ser então a via pública nós então agora vamos para a nossa pergunta dos nossos alunos vamos ver o questionamento o crime de lesão corporal será sempre julgado pelo juizado especial criminal excelente pergunta feita pela Ana Ana o seu questionamento é a respeito da competência dos crimes de lesão corporal e nós precisamos para responder ao seu questionamento que nós tenhamos a ideia de como é feita na regra para o crime de lesão corporal que não seja na direção de veículo automotor quando nós falamos da lesão corporal sem ser no trânsito nós temos estabelecido lá com relação a penalidade sim sempre ou na verdade em algumas situações ele poderá ser processado perante o GCRIM mas com relação a que dirigindo veículo automotor a pena para o crime do artigo 303 nós precisamos entender o seguinte na nossa aula anterior e aqui a gente vê a relevância de nós termos estudados a parte geral o artigo ele dizia o seguinte no artigo 291 ele dizia que eu preciso entender que o código ele vai ser possível aplicar o juizado especial criminal sim ou seja sempre que a infração penal for menor tiver menor potencialidade lesiva ou seja sempre que a pena máxima não ultrapassar dois anos nós temos a regra de aplicar o juizado especial criminal porém nós temos aqui o seguinte a pena para lesão corporal no 303 ela é de detenção de seis meses a dois anos mais a suspensão do direito de dirigir se nós formos olhar apenas pela punição da pena nós diríamos a resposta da Ana que sim que poderia ser processado perante o GCRIM mas nós não podemos esquecer que toda vez que nós temos o GCRIM e eu tenho lá o exceto então se ele está na faixa se ele está sem carteira nós temos então a possibilidade de então fazer o que Priscila de não ter a fixação ou ser possível ele ser julgado perante o juizado especial criminal só uma questãozinha no artigo 303 ele diz lá praticar lesão e isso nós já vimos e ele nos remete a questão do parágrafo único Priscila o que ele fala desse parágrafo único que é bastante importante ele faz ele é uma uma norma penal remetida o que é uma norma penal remetida ele faz com que nós tenhamos a remessa para uma outra legislação para que nós possamos então entender quando será possível o aumento de pena então da mesma forma que nós temos aí a possibilidade de matar recuposamente no trânsito tendo aí as circunstâncias colocadas no artigo 302 parágrafo primeiro isso também será estendido aos casos de lesão corporal então se ele está sem carteira e lesionou nós temos então a possibilidade de ter esse aumento de pena de um terço a metade não nos esquecendo que todas as vezes que um aumento de pena também for agravante o estado escolhe em fixar esse aumento de pena porque os aumentos de pena já estão colocados para nós dentro do ordenamento agora para a gente encerrar essa nossa aula de hoje nós vimos a questão do homicídio da lesão não nos esqueçamos que todas as vezes que nós tivermos dolo nós afastamos a fixação não só da competência mas especialmente da aplicação para os crimes de trânsito nós vamos então encerrando por aqui lembrando que nós falamos a respeito da fixação da culpa e do dolo para poder então colocar uma conduta criminosa ou rechaçá-la pelo código de trânsito brasileiro lembrando que nós não podemos nos esquecer que temos fixados dentro dos artigos 302 e 303 causas que aumentam a pena que se assemelham a algumas agravantes colocadas nos artigos ou no artigo 298 devendo então prevalecer essa conduta e cuidado com a questão da embriaguez dos crimes tendo em vista que temos aí posicionamentos distintos nós encerramos a nossa aula de hoje eu espero que vocês tenham gostado eu espero vocês para a nossa próxima aula ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar